Buster Zoom! São duas voltas! Três! Sem conta! Vamos dar volta até a gente cansar! Vroom! 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 Na próxima volta, numa roda só! Qual delas? Eu tenho três! Eu vou ter que pedir pra todos vocês estacionarem! Por favor! Tem alguma coisa errada! Hum... Guarda Buster? Sabe em que velocidade vocês estavam indo? Não sei, mas aposto que foi bem rápido! Por segurança, vocês precisam ir mais devagar nas rotatórias! E sempre sobre duas rodas! Qual delas? Eu tenho três rodas! Vocês entenderam a mensagem? Sim, senhor! Seu guarda Buster! Ótimo! Eu fui bem? Sabe, eu tô tentando ser um policial de verdade! Você foi ótimo! Com certeza vamos tomar mais cuidado! Sei lá! Ainda não sei se fiz certo! Uhul! Ué! Que legal! Ué! Ei, vocês! Mais devagar! Olá, moto amigos! Como estão hoje? Cuidado! Cuidado! Essa foi por pouco! Valeu, Riki! Foi incrível! Ha! Brum! Desculpem, moto amigos! Meu engate e reboque tá estranho o dia inteiro! Ele não tá obedecendo ninguém! Mas eu acho que agora consertou! Que sorte que o Riki tava aqui, né? Essas latas de tinta poderiam ter mandado vocês pra casa todos coloridos! Valeu aí, Riki! É! Foi demais! É! É! Isso foi incrível! Não sei se foi tão incrível assim! Você é incrível! Eu seria uma moto policial bem melhor se eu soubesse fazer essas coisas! Bom, eu tenho um treinamento de resgate pra fazer! Você pode vir comigo se quiser! Legal! É mesmo! Ah, por favor, Riki! Tudo bem, então! Vamos lá! Brum! 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 Com licença! Rick, isso faz parte do treinamento? Tô fazendo igual a você? A gente ainda não começou! Ah, mas eu tô fazendo certinho! Pra mim parece tudo bem! Rick, você tem um fã! Vamos começar o treinamento! Legal, Buster! Vamos fazer um aquecimento! Ah! 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 Os cones estão prontinhos! Não pode derrubar! É só me seguir, Buster! Entendido! Ré! Ró! Rá! 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 Ah! 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 Da última vez não valeu! Dessa vez eu vou fazer Gour você, Riki! Tá bom, então! Vamos! Uh! Uh! Ah! 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 Quase! Foi quase igual a você, Rick, né? Bom, foi um pouquinho parecido. Aí! Foi meio parecido. Eu vou ser a melhor moto policial do mundo. Câmera zoom, vai! Um policial de verdade tem que ser ótimo nisso, Buster. É quase impossível alguém escapar da câmera zoom. Você consegue escapar dela, Rick? Eu vou tentar. Então eu também vou tentar. Eu vou tentar acompanhar vocês com ela e vocês não podem deixar que ela toque vocês assim. Ai! Ei! Por que você tá me tocando? Oh! Eu adoro esse desafio. É mesmo? Então eu também adoro. Atenção! Preparar! Já! Essa não valeu! Eu não disse que estava pronto. Cuidado! Essa foi por pouco, Rick. Sobe aí! Ha! Giro lupitástico! É! Que incrível! Minha vez! Você não me pega! Cuidado! Você foi fevo! Eu não acredito! Todas as vezes que a gente fez esse treinamento eu nunca consegui te pegar antes. Buster, acho melhor eu fazer esse treinamento sozinho. Oh, tá bom. Oh, você pode participar do desafio sozinho. E eu assisto! Ah, pra que me preocupar? Eu nunca vou conseguir fazer essas coisas que você faz. Só queria ser a melhor moto policial do mundo. Do seu jeito. Mas acho que não vai dar. Ah, coitado do Buster. Vamos lá, gente! Que tal a gente tentar uns exercícios diferentes? Você não precisa tentar fazer como eu. Faça como você. Como o Buster. E como é que eu faço as coisas? Cada um faz as coisas do seu jeito. Você quer ver como eu faço as coisas? Olha só! Isso é assim que o Lupe faz as coisas. Mas eu gosto de como você faz as coisas. Por que eu não posso ser mais como você? Ah! Ei! Não é o Maxwell! Maxwell! O que tá acontecendo? Ah, oi, Rick! O engate de reboque tá com problema de novo. Acho que eu vou precisar de uma ajudinha. Não se preocupe, Maxwell. Rick é o resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Buster é o resgate também. Rick, o que a gente pode fazer? DJ, tenta se engatar no remorque. Scoochoo! Ajuda ele! Certo, Rick. As tintas! Deixa com o Lupe! Lupe, propulsores vanos! Manobra pra direita! Manobra pra esquerda! Eu sou o Lupe Tástico nesse jogo! Pronto pra engatar! Scoochbot, vão! Continue empurrando! Vamos conseguir! É muito pesado! Uhul! Rick, tem montas pequenas lá embaixo. O que você faria? Elas precisam sair de lá. Você sabe como fazer isso, Buster? Você é uma moto policial. Você tá certo. Eu sou uma moto policial. Tá engatado. Tô pronto, Rick. Vai! Hora de puxar! É isso aí! Vai, DJ! Isso tá muito mais fácil do que eu pensei que seria. Parem, meu reboque! Ele tá fora de controle! Buster! Buster! Cuidado! Vejam! As tintas! Moto-crianças! Tratem de sair daqui! A rua não é um parquinho! Tudo bem! Beleza! Foi por pouco! Valeu, Buster! Obrigado pela sua colaboração! Fiquem em segurança! Pessoal, empurguem! Conseguimos! Essa foi por pouco. Não quero mais saber dessa brincadeira de novo, reboque. Ou vou arrumar um novo. Buster, você salvou aquelas motoquinhas! Meus parabéns! Eu fiz isso do meu jeito! Agora, se vocês me dão licença... Podem ir! Não tem nada pra ver aqui. Tá tudo bem. Eu gosto do jeito que Buster faz as coisas. A prancha Vroom Nova do Rick. Alguém viu o Lupe? Ele ia encontrar a gente. Lupe! Olha isso, Rick! Eu chamo de prancha giratória! Uau! Uau! Tá vendo por que ela tem esse nome? Agora, um giro luptástico no estilo do Lupe. É um super giro luptástico no estilo do Lupe. Ficou bem mais legal. Uau! Agora, o truque mais legal. A cambalhota na prancha. Uau! Deve ser incrível. Uau! 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 Valeu! Isso foi incrível, Lupe! Mas ninguém é mais rápido do que o Rick Zoom. Uma corrida até o parque de aventuras? Tô dentro! Vamos ver quem ganha! Vroom! Eu sou o rei da prancha Vroom! Mãe, pai, o que estão fazendo aqui? Estávamos procurando você. O que tem na caixa? Ah, você percebeu? Eu já vi uma caixa dessa forma e tamanho antes. Tenho certeza que sim. Rick, você lembra de ter pedido uma coisa super especial e achou que ela nunca chegaria? Então, ela finalmente chegou. Uma prancha Vroom novinha! Ela é igual a minha, mas muito mais nova! Obrigado, mamãe e papai! Que coisa incrível! Parece exatamente como a do Lupe. Agora a gente pode voar junto! Uau! Escuta esse som! A minha tem um som de velha agora! Ela chacoalha! Deixa isso pra lá! Vamos nessa! Vroom! Lupe-tástico! Uhu! É! É! Uuuu! Essa prancha Vroom é incrível! Ha-ha! Venha comigo, Rick! Você nunca irá alcançar o rei da prancha Vroom! Oh! Você alcançou! Prancha giratória! Uau! Uau! Agora eu sei porque você deu esse nome! Isso! É! Agora o giro lupe-tástico! Você que manda! Zoom-tástico! Vai de novo! De cabeça pra baixo! Ai! Tô ficando tonto! Eu não quero nem olhar! Rick! Você não vai acreditar! Isso não é uma prancha Vroom! Hã? Ela é parecida com uma! Tem a prancha e o Vroom! Sim! Mas ela é uma mega prancha Vroom! Uou! Uma mega prancha Vroom? Mas ela é parecida com a minha! Eu sei! Mas ela tem um modo turbo! A sua não tem modo turbo! Ah! Ah! Então é isso! Ah! Ah! E como liga ele? Será que é assim? Uou! 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 Modo turbo! Uou! 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 Como é que eu faço isso? Eu quero um modo turbo! Uou! 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 Sinto muito! Só a mega prancha tem! Uou! 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 Vocês viram que demais? Eu nunca andei tão rápido assim! E tão alto! Nunca vi nada igual! Eu fiquei tonto só de olhar pra você! Olha! Uou! Ah! Agora melhorei! Isso não é zuntástico, Lupe! Ah! É! Legal! Você quer voar mais um pouco? Ah! Voar é meio sem graça! Sem graça? Ah! Tudo bem! A gente pode fazer outra coisa! O Lupe sempre gostou de voar! O que que ele tem? Scoochoo, oi, você disse do Rick que tá quase na hora do jantar, é melhor ele vir pra casa. Pode deixar, senhora Zoom. Desculpa, gente, tenho que ir pra casa rapidinho, eu sei exatamente como fazer isso. Até mais tarde, eu vou super rápido agora. Espera um pouquinho aí. Hum, esta é minha prancha ou a mega prancha do Rick? Ei, essa não é a prancha do Rick? Tchauzinho! Acho que aquela era a prancha do Rick. De pressa! Não quero me atrasar pro jantar, vou usar o modo turbo. Que estranho! Como é que ela já tá quebrada? Ela era novinha, a não ser... Tá chacoalhando! Esta é a prancha do Lupe. Deixa eu ver. Ela parece nova e não chacoalha. Com certeza é a mega prancha Vroom do Rick, com o modo turbo. E eu sei que ele não se importaria se eu experimentasse só uma vez. Mó do turbo! Essa não é a prancha do Rick? É sim! E é fantástica! Você precisa devolver a prancha pra ele. E eu vou! Só vou dar lá em uma voltinha! Uou! Prancha giratória! Uou! 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 Ah, não! Eu tô ficando tonto de novo. O super giro lupe-tástico no estilo do Lupe! Luke! Cuidado! Eu sou o rei da prancha Vroom! Oh, oh! Aconteceu uma coisa complicada! Desligar modo turbo! Socorro! O modo turbo tá indo rápido demais pra mim! A gente tem que avisar o Rick! Vamos, DJ! DJ, escute-o! O que houve? O Lupe precisa de ajuda! DJ, a gente vai precisar do seu airbag! Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Uou! 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 Tá tudo sob controle! Rick, desculpa por ter pegado a sua prancha! É tão legal que acabei querendo voar um pouco nela! Não se preocupe com isso agora! Eu vou te ajudar a descer daí! Uou! 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 Lup! Tente na direção do parque! Eu tô tentando! Sou só eu de novo! Ele tá vindo! Prepare-se, DJ! Pode deixar comigo! Luque, pula no airbag! Lá vou eu! Como aconteceu isso? Acho que eu consigo parar a prancha, mas eu preciso estar nela! A gente pode trocar de lugar com a sua cambalhota na prancha! Uau! Esse plano parece sensacional! Então se prepare! Eu tô pronto! Vamos lá! Um, dois, três, já! Viva! Zutástico! Conseguimos! A gente vai ter que dar um nome pra essa manobra! DJ, preparar o airbag! Pode contar comigo! De novo! Gancho fixante! Vai! Vruum! Vruum! Ah! Que legal! Você acionou! Muito bom, Rick! Muito bem! Isso aí! Fantástico! Legal! Isso foi fantástico! Sobre a sua prancha, Vroom, Rick, ela tinha modo turbo e eu não resisti. Eu sei, Lupe, mas a gente pode trocar as pranchas sempre que você quiser. Você só precisa pedir. Eu acho melhor ficar sem voar por um tempinho. Voei demais por um bom tempo hoje. Acho que consigo consertar sua prancha, Rick. É só que... como a gente vai trazer ela pra baixo? Eu pego! O rei da prancha, Vroom, tá de volta! Prancha de notar! Moto nova no pedaço! Divacão, isso não é uma corrida. Pulo de costas e batida! Pulo, batida e corrida! Pulo, batida e corrida? Não pode fazer isso! Vroom! Esperem aqui, pessoal. Só vou entrar e deixar meu material da escola. Oi, mamãe! Eu já cheguei! Rick, tenho uma surpresa pra você. Lembra do seu primo Dasher? Eu lembro? Eu conheci ele agora e é o meu preferido. Tudo bem você não se lembrar. Você ainda usava rodinhas laterais da última vez que eu te vi. Ah, legal. Oi. O Dasher veio passar o dia. Vocês podiam fazer alguma coisa juntos. Ah, sei lá. Tudo bem, eu acho. Você podia mostrar a pista de corrida? Ah, você corre! Ah, sim! Eu corro mesmo! Então, você é primo do Rick? Sou! Dasher é o seu nome de verdade. Porque é incrível! É mais um apelido. Oh! Com licença, crianças. São muitos trabalhos pra corrigir. Puxa vida! Volta, Jack! Eu pego! Aqui está, senhora. Puxa vida! Oh, muito obrigada, querido. Você quer ser meu primo também? Uau, Dasher! Dasher! Então, essa é sua pista, né? Gostei. Tudo bem, seu experimentar? Acelerar e arrasar! Vrum! Vai, Rick! Vai, Rick! Vai, Rick! Ei, você é bem rápido, primo. Vai, Rick! Vai, dosher! Vai, desher! Vai, desher! Vai, desher! Vai, desher! Tom! Eu tô bem! Aí, desce! Eu tô aqui! Eu só tive um... Eu bati numa pedra ou em alguma coisa e também tinha uma poca... O seu primo é maneiro! Ele é bem rápido! Ele é incrível! Boa corrida, Rick! É, eu teria me saído melhor, mas teve, teve, teve uma rajada de vento! Vocês querem ver uma manobra legal? Legal! Ai, eu vou tirar uma foto! Uau! É fácil depois que você pega o jeito! Como você faz isso? O quanto você corre! Você pode fazer de novo! Ei, gente! Que tal essa aqui? O que que vocês acharam? Foi, 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 foi bem legal, né? Isso aí doeu? Não! Vocês querem ver de novo? Ei, isso foi legal, Rick! Mas, sabe, você podia fazer isso depois! Depois que vocês me mostrarem a cidade! É! Ah, você tá bem, Rick? Ah, eu tô ótima! Vamos um daqui! Ah! 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 Certinho, pizzas! Então são só vocês e eu! Olá, Blip! Oi, Rick! É pra mim alguma dessas pizzas? Cuidado! Você tá fazendo ventar! Ah! Oh, deixa comigo! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Ah, ah, eu pego! Ah! Desculpa, Blip! Não era pra acontecer isso! Tá tudo bem, cara da pizza? Eu tô bem! Vou recolher isso e ver qual ainda tá boa pra comer! Ah! Tem mussarela e tem dialite! Vou pegar as de peperoni e colocar essas dialite no lixo! Legal! Te vejo na reta de chegada, cara da pizza! É, ah, te vejo na, ah, na pista de corrida, Blip da Pizza! Foi legal, Rick! O que isso significa? Quer dizer que você não entendeu também? Obrigado! Ei, Rick, pulo e batida? Ele não fez o pulo e a batida. Não dá pra recusar um pulo e uma batida. É um pulo e uma batida. Tem certeza que tá tudo bem, Rick? Você tá meio estranho. Eu só tô fazendo o que o Dasher tá fazendo. Por quê? Quer dizer, o Dasher é bem maneiro e tal, mas... Eu tô bem... Olha isso, Dasher! Eu sou muito boa em motobol! Uau! Vocês podem parar de olhar agora. Eu pego, Toot! Boa, Toot! Boa, Toot! Não esquenta o motor, priminha! Obrigada, Dasher! Rick, eu acho que o seu primo tá preso lá. Dasher, o que houve? Eu não tô conseguindo descer. E acabo de descobrir que eu tenho um pouco de medo de altura. Deixa comigo! É mesmo? Como? Você vai ver! É muito difícil. E aí, gente? Alguma ideia? Sim! DJ, derrube o prédio! Sério? Você não pode fazer isso. Rick, você precisa resgatar ele. Eu tentei, mas tá muito difícil. Você não tava tentando resgatar o Dasher. Você tava tentando ser como ele. Seja você mesmo. É verdade. Mas como é que eu faria isso? Velocidade! Filer, prazer! Colocar visor! Preparar! É isso aí! Hora de arrasar! Deixe o fixante! Vai! Eu tô indo, Dasher! Vroom! Você consegue! Ah! Que bom ver você, primo! Eu vou descer você daqui! Tá bom? Ah... Tem certeza de que sabe como? É claro! Eu vivo fazendo isso! Acho que vou ser meu primo preferido, Rick! Mato amigos, vamos! DJ! Hora da pirâmide! Rua! 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 Eu tenho que me ensinar a fazer isso! Fui demais! Eu tenho certeza que só o Rick sabe fazer isso! Ahahah! Mu-lûrra! Pra o meu primo! U-aaaa! Isso foi demais! Você é super rápido Você também Vai, Rick, vai, Nesher Vai, Rick Você é mais rápido Do que eu pensei Vamos lá, moto amigos Vocês não sabem participar de uma corrida? É uma batida e corrida Ele bateu e correu? Não pode fazer isso